O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte, Ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa